Fala aí povo, ligado aqui no YouTube, vou trazer aqui para vocês o primeiro vídeo de instrução de demonstração de técnica de desenho, para vocês, quem tiver curiosidade em saber um pouquinho de técnica de desenho então você assiste, se não, não tiver com paciência, bota lá nos outros vídeos que é mais ligeiro a situação e aí vocês assistem para dar uma relaxada, enfim, vamos nós aqui explicar o título do vídeo o título do vídeo é o seguinte, do Caos à Forma, técnicas de rasuras em Rembrandt então eu vou fazer justamente o seguinte, eu vou demonstrar técnicas de rasura porque era uma das principais técnicas que Rembrandt utilizava, pintou que viveu no século XVII lá na Holanda, tá entendendo? então é o seguinte, do Caos à Forma, né? por que do Caos à Forma? porque você for fazer um desenho, você for fazer um desenho baseado somente em asuras você vai ter uma impressão de que é uma coisa bem caótica, né? não vai ter forma alguma, não vai ter forma alguma desenhos, você vai pensar, né? vai ter forma alguma desenhos feitos somente a partir desses riscos assim, ó são linhas rápidas e precisas, você faz rasura isso aqui, em diferentes direções, tá entendendo? com o intuito de dar volume, dar algum volume ao desenho, dar forma também, etc né? e por que eu incluí Rembrandt nesse título, né? porque a principal forma de desenho que ele fazia era através disso, era através de rasuras, tá entendendo? então eu vou justamente fazer aqui uma demonstração sobre como ele desenhava, tá entendendo? claro que eu não vou fazer igual como ele fazia, não vou ter o mesmo traço que ele longe disso, longe disso, é uma demonstração apenas da técnica, né? até porque não tem nem como eu acredito que não tem nem como eu fazer tal como ele fazia, tá entendendo? porque cada um tem a sua especificidade no traço, né? então bora lá, do causa a forma quer dizer justamente isso, tá entendendo? porque a partir desse amontoado de linhas, vocês vão vendo aos poucos, a gente vai vendo aos poucos a formação de silhuetas que vão compor o desenho, tá entendendo? então a partir daí nós vamos compreender do que se trata esse título, né? bora nós começar aqui, bora nós começar aqui, então eu vou fazer essa moldura aqui, ó essa moldura, tá entendendo? e eu vou fazer uma pessoa aqui dentro vou fazer um cabo aqui dentro, tá entendendo? dá só uma apagada aqui, fazer um cabo aqui dentro, estão preparados, né? pra ver aqui como é que vai ser vocês vão ver justamente como é, vejam bem vou fazer um cabo, sabe como? um cabo de barba cabo de barba eu tô utilizando aqui um lápis um lápis 4B, né? porque ele nem é tão nem é tão escuro e nem é tão claro, ele é como se fosse um ponto médio aí das tonalidades, tá entendendo? então eu vou fazer aqui, ó vejam bem que eu tô utilizando apenas pontos, né? pontos aqui em cima, pontos, 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 pontos pra fazer a silhueta, né? eu não tô fazendo riscos, não estou fazendo riscos assim, tá entendendo? não estou fazendo isso, né? por exemplo, pra fazer um olho eu não tô fazendo isso, eu tô fazendo pontos só para, só para, é... é... demarcar o local, tá entendendo? e esses pontos devem ser feitos bem claramente esses pontos devem ser feitos bem claramente, tá entendendo? pra poder você não ter problema em erro não ter problema com erro porque eles sendo feitos, claro você vai escurecer eles depois né? quando você chegar na parte da... do sombreamento você vai escurecer eles depois e aí vai... 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 cobrindo, tá entendendo? os possíveis erros fazer um cabo aqui com... com a barba aqui e a sombra vai ficar sabe pra qual lado ó, vejo que é bem solto vejo que é bem solto eu não vou acelerar esse vídeo que é justamente aqui pra vocês verem como é mais ou menos a técnica eu não vou acelerar ele talvez eu venha acelerar, né? caso eu demore muito tempo em uma... em uma... em um detalhamento, né? mas veja bem ó, aqui ó são as azuras, né? são unhas rápidas, precisas pra dar uma determinada profundidade aqui de início, como eu tava falando, né? de início a gente tem que fazer é... de uma forma bem leve bem leve e solta, né? porque aqui ó, a gente vai dando forma aos poucos lembrando bem que essa não é a técnica de desenho que eu utilizo para os meus próprios eu já treinei vários desenhos dessa forma vários não, uns 3 ou 4 mas outra vez eu vou fazer um vídeo e postar aqui da minha própria técnica sobre a própria forma de desenhar que eu gosto, né? que você aos poucos vai desenvolvendo uma forma que você vai se adequando melhor vai gostando cada vez mais que é o seu próprio estilo a luz aqui vai incidir por de cima vejam ó, que a gente vai, pode ir fazendo pode colocar em qualquer direção as linhas em qualquer direção que vai dar certo ela tá incidindo mais ou menos de cima para baixo aqui ó a luz, né? então aqui eu já vou dando uma escurecida maior para destacar a sobrancelha como é um senhor idoso aqui por debaixo do nariz dele vai ter alguma sombra também vejam que já tá tomando uma forma, né? então vamos aqui fazer um... dar um destaque aqui para dar um contraste maior aqui ó... e aí Sendo que Rembrandt, por mais que ele utilizasse essa técnica, ele deixa claro, se você pegar os desenhos de Rembrandt, quando ele fazia como estudo das expressões, ele fazia esboços de paisagens, etc, você vê que nele há linhas claras também, você vê que nele há, por mais que ele utilize muito das rassuras, ele não faz o desenho por completo a partir de pontos assim como eu estava fazendo e dos próprios riscos das rassuras, ele faz a silhueta, por exemplo, do nariz, ele faz isso aqui também e o sombreado que é a maior parte feita por rassuras, então vamos aqui continuar, o cabo aqui está olhando lá para cima, vamos ver, vamos botar olhando para cima ou para baixo, vamos estar olhando para o lado, um cabo que está lá do outro lado, aí está olhando, tá entendendo, aí aqui são rugas que estou deixando, vocês vão vendo que é muito risco, tá entendendo, e aos poucos a gente vai dando forma ao desenho, né, por isso que eu digo, do caos à forma, você tem a impressão de que é uma coisa bagunçada, mas aos poucos ela vai surgindo, tá entendendo, o desenho ele vai surgindo. Música 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 Aqui eu já vou deixando uma linha mais clara, né, da vestimenta dele, Música Vocês viram que o desenho é todo trabalhado a partir dessa ideia principal, que são pontos e rasturas, né, que é justamente isso aqui, ó, que eu fiz, linhas rápidas, rápidas e precisas, né, em diferentes direções que você pode fazer, dependendo do tipo de sombriado que você quer fazer e do seu próprio desenho, né, aqui ó, estou deixando as linhas, as linhas mais claras, né, que eu vou dar um volume maior à barba dele, Música Vamos ver como é que tá aqui na, na câmera, ó, ele já tá tomando uma forma, tá entendendo? Música Isso aqui é vídeo pra quem tem paciência, viu, que não é qualquer um que tem paciência e tá vendo o outro desenhando e falando, e falando coisa não, tá entendendo? Música Não é pra qualquer um, não, se você tiver, é pra ter que tá desocupado mesmo, ou então querendo estudar, estudar, saber mais um pouquinho sobre desenho, né? Música É um desses perfis aí, por quê, meu filho? Música Ó, vejam, ó, que eu vou colocando um contraste por detrás, o rosto dele vai sobressaindo Música Vamos ver se eu consigo colocar um cabelo nela aqui Música Vamos deixar a silhueta do rosto mais clara Música Tá olhando lá pro lado, ó, tá olhando lá pro lado, viu Música Música Deixa eu botar uma gravata aqui nele Música Aqui eu já tô trabalhando com linhas mais claras, né? Música 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 ainda para dar aquele contraste, deixa eu ajeitar aqui um pouco a luz, a luz incidindo diretamente sobre o grafito, aí fica uma coisa clara, brilhante, agora sim, então é isso pessoal, eu acho que eu já fui o suficiente aqui, avancei o suficiente no dezembro, então vocês talvez tenham compreendido, eu acredito que eu espero ter sido claro em relação a temática do vídeo, que é uma coisa muito interessante que eu achei, tá entendendo, é uma coisa muito interessante que eu achei, de início você tem essa impressão de que é uma coisa confusa, tá entendendo, é uma coisa confusa que vai surgindo, né, por causa da direção das próprias linhas, né, da sobreposição delas também, que às vezes dá essa confusão, mas aí aos poucos no desenvolver do desenho, né, nessa questão, que você vai desenvolvendo um desenho cada vez mais, você vai a partir daí vendo que ele vai tomando forma, tá entendendo, que ele vai tomando a sua própria forma e ficando clara a sua silhueta nos nossos olhos, né, se eu trazer bem de perto, vocês veem melhor as linhas, vocês veem as linhas bem mais claramente, né, diferentemente de que se eu fizesse o sombreado dessa forma, ou então, borrando assim e fazendo sombreado dessa forma, né, completamente diferente disso, Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui mesmo, que o vídeo já deve estar longo demais, tá entendendo, espero que vocês tenham gostado, um abração a todos vocês, esse foi mais um, esse foi mais um vídeo, não, foi, foi, foi o primeiro vídeo de instrução, de demonstração de técnica de desenho, que é uma técnica que eu achei muito interessante, enquanto eu tava estudando as obras de Rembrandt, tá entendendo, e eu fui pesquisar mais, você só coloca lá, Etting, é, Rembrandt, ou então, em português mesmo, é, esboços de Rembrandt, desenhos de Rembrandt, aí vocês vão perceber, que é mais ou menos dessa forma, claro que eu não fiz da mesma forma que ele fazia, até porque, é, não dá certo muito isso, tá entendendo, espero que vocês tenham gostado desse rapaz aqui, esse cara aqui, ó, desconfiado, tá entendendo, é, 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 Obrigado.